Caro amigo e irmão, senador que orgulha Mato Grosso do Sul como dos maiores parlamentares que esse Brasil tem, senador Guadimir Mota, querida filha política que o Ramos Pai Biológico emprestou a mim de um valor inigualável, de um conhecimento invejável que faz orgulho ao estado de Mato Grosso do Congresso Nacional, simônica, querida. Caro deputado Maru, polêmico, mas verdadeiro, polêmico, mas leal e tem gratidão na sua alma. Polêmico, mas verdadeiro, ele entra e sai dos presídios como ele mesmo diz. Caros deputados estaduais, Antonieta, Paulo Chiuso, Júnior Mocchi, Márcio Fernandes, Renato Câmara, Eduardo Rocha e caros demais deputados e deputadas que nos inúmeras filiações que hoje se apresentaram aqui competirão para fazer do PMDB uma igualdade de homens e mulheres na Assembleia Legislativa, uma, mas a soma dos dois, que a maior bancada seja do PMDB. Caros prefeitos, muito obrigado pela presença dos prefeitos do PMDB e de vários outros partidos que vieram aqui se solicitar, solidarizar com este nosso PMDB, que não discrimina ninguém. Caras prefeitas, Laca de Juti, Marlene de Miranda, Caras prefeitas, Laca de Juti, Marlene de Miranda, Marlene de Miranda, Marlene de Miranda, Veja-se, a Marlene de Miranda, Juti, Marlene de Miranda, a Marça que a Torre João estava te procurando, três mulheres paralelosas, e vivencíadas ereções, no pedido sobre os parceiros,